Oi gente, vida me surpreenda! Você viu que eu tô num lugar diferentão fazendo esse vídeo pra você, não estou na minha casa Tô em Natal, no Rio Grande do Norte, na praia de Ponta Negra Onde surgiu o Vida Me Surpreenda, anos atrás Voltei pra esse lugar mágico, esse lugar abençoado por Deus, de uma energia assim surreal Pra me abastecer de energia, me preparar pro meu evento presencial que vai ser agora, dia 3 de dezembro Você vai, né? Já garantiu o seu ingresso? Vai ser mágico! Você vai criar muita prosperidade, vá de mente e coração abertos pra fazer a mágica Pra viver grandes milagres na sua vida E eu quero compartilhar nesse vídeo aqui hoje com você, algumas dicas poderosas Pra você já começar a transformar a sua vida a partir de agora Dando pequenos passos na direção daquilo que você quer viver Primeira coisa pra você mudar a sua vida É você entender, é você ter consciência de quem você é De que você é extensão de Deus, você é extensão da fonte criadora Deus e você são um, somos todos um Tudo que existe é uma única coisa O Criador do Universo está conectando tudo Tudo, tudo, tudo está junto e misturado Você tem esse poder em você Mas vivendo essa experiência humana, né? Que todos nós estamos vivendo Você acumulou muitos programas aí na sua mente inconsciente Que desconectou você dos seus poderes Essas crenças que limitam e sabotam a sua vida O exercício aqui, ó É você limpar esses programas Limpar essas crenças Que estão impedindo você de viver os seus sonhos Pra você viver a abundância que você já é em essência Pra você viver tudo aquilo que te realiza e te faz feliz Então faça o Ho'oponopono mágico Para você, essa prática tem que ser assim Hábito da sua vida Pra toda a vida Faça, é mágico! Dia após dia, você vai mudando dentro E quando você muda dentro Você vê as mudanças acontecendo fora Foi assim que aconteceu comigo E tem acontecido todos os dias Porque a gente não para nunca de expandir, viu? Lembra que nós somos energia Você é parte do universo E o universo não para de crescer Você não pode parar de crescer também A hora que você quer aposentar chuteira A hora que você quer sentar no sofá e não fazer mais nada A hora que você fica na zona de conforto A vida vem e dá um chutão Aí que acontecem os maiores desafios Que é pra você se mexer Que é pra você ir partir pra ação Partir pra evolução Que não é pra você ficar de braço cruzado, não É pra você melhorar um pouquinho a cada dia Lembra que a vida é uma mãe amorosa E tá sempre te incentivando A descobrir o poder que você tem Então se tem alguma coisa aí Que tá emperrando a sua vida Saiba que isso é um chamado da vida Pra você descobrir o potencial Que você tem pra ir além, tá? Não fica na zona de conforto não Que é fria E eu sempre fui apaixonada por praia Por natureza sempre Mas durante muitos anos da minha vida Eu não desfrutei de nada disso Porque eu trabalhava de segunda a segunda Eu era escrava do trabalho E eu declarava isso em detalhe Jamais faça isso, gente Jamais declare coisas que você não quer viver E eu era ignorante No sentido de não ter conhecimento De como funciona a realidade De que a gente cria a nossa vida Através da mente E quanto mais eu falava que eu era escrava Da vida Que eu era escrava do trabalho Assim era, né? Mais escrava eu me tornava Não tinha tempo pra nada Não tinha tempo pra viajar Não tinha tempo nem dinheiro Detalhe, né? Nem pra ir pra praia Só pra você ter uma ideia Minha vida era acordar e trabalhar Voltar pra casa Dormir Acordar Trabalhar Voltar pra casa Dormir Essa era a minha vida Foi durante muitos anos Então nunca faça isso De declarar que você é escrava Ou escrava do trabalho Como eu fazia Não, você é livre Pra viver E desfrutar Os melhores presentes da vida Você é livre Pra viver Pra desfrutar Os melhores presentes da vida A partir de hoje Já declara isso Eu não tinha tempo nem dinheiro Pra ir pra praia Só que ao invés De eu ficar sentada no sofá Assistindo televisão Eu comecei a ter pequenas ações No sentido das experiências Que eu queria viver Então minha mãe tinha um quintal Na casa dela Eu comecei a colocar uma toalha no chão E tomava sol lá no quintal Colocava o balde Jogava água Assim, era gostoso Depois eu melhorei a experiência Comprei uma cadeira de praia No mercado Deitava naquela cadeira de praia Fechava os olhos E eu conseguia ouvir até o som do mar Era tão gostoso E assim Eu fui fazendo a minha mente Acreditar que eu tava na praia Né? E aí, gente Comprei um chinelo Sabe esses chinelos de borracha Chinelo tipo havaiana Comprei porque eu não tinha chinelo Eu era uma pessoa que eu só trabalhava De segunda a segunda Eu só tinha sapato de salto Sandália Alguém Que vive na praia Alguém que curte praia Vai na praia de salto? Não, né? Então comprei um chinelão Havaiano Chinelão de dedo Que é o que eu mais uso hoje em dia Porque você sabe que hoje Eu moro na praia, né? E aí Eu fui entrando Nessa vida que eu queria viver E assim, gente As experiências As oportunidades Começaram a surgir A minha irmã mudou Para o Rio de Janeiro E eu comecei a viajar Para o Rio de Janeiro Ficar no apartamento dela Eu pegava o ônibus Ia de ônibus Porque é o dinheiro Que eu podia pagar Naquela época Ia pra todas as praias Maravilhosas do Rio Eu andava, andava, andava Andava do Botafogo Até o Flamengo Aterro do Flamengo Ia até Copacabana Gente Andava o dia inteiro Rodava aquele Rio de Janeiro Foi uma experiência Assim, fantástica Fiz muito isso Depois Eu fui melhorando A minha condição financeira E fui conseguindo Tempo livre No meu trabalho Como corretora de imóveis Eu fui conseguindo Abrir a agenda Eu que trabalhava De segunda a segunda Fui conseguindo Ter duas folgas na semana Até três Conseguia Ter folga Nos feriados prolongados Quantos carnavais Eu passei no Rio de Janeiro Quantas experiências mágicas Só que depois Eu comecei A me hospedar Em hotéis legais Lá no Rio Então eu comecei A ir muito Pro Rio de Janeiro Fui muito, muito, muito Bati a cartão No Rio de Janeiro E me hospedei Em vários hotéis Incríveis Em Copacabana Em lugares mágicos Gente Eu fui expandindo A minha mente E vivendo Cada dia mais Experiências Incríveis Em lugares fantásticos Em hotéis Com aqueles cafés Da manhã Você sabe como é Café da manhã De hotel, né Meu Aqueles banquetes Aquelas coisas assim Divinas Como é gostoso Viver essas experiências Abundantes, né Como é legal A gente Variar o cardápio Porque a vida É um cardápio Assim De opções infinitas Pra gente Escolher e desfrutar Só que a gente se limita A gente vive Assim Uma vida Pobrinha Com experiências Assim Tão limitadinhas Porque a gente Sem ter o conhecimento Sem trabalhar A mente da gente Vive aquela coisinha Aquela mesmice Todos os dias Tem que mudar O padrão, hein Tem que fazer Coisas diferentes Pra quebrar O padrão mental Pra sair dessa Rotina de pobreza Tem que ir dando Pequenos passos Gente Pequenos passos Sempre Hoje eu tô aqui Nesse quarto de hotel Que eu vou mostrar Aqui um pouquinho Pra você E não é o melhor quarto Aqui desse hotel Não Porque o melhor quarto Aqui é a suíte presidencial Que eu até Poderia pagar Mas pra que Eu pensei Isso aqui Que eu tô Esse quarto Aqui é suficiente Pra mim Eu tô Confortavelmente Estalada Tem uma banheira Maravilhosa Tem uma vista Espetacular De frente pro mar Então isso é importante Também É uma coisa Que eu gosto Sempre de deixar claro Não viva Não faça nada Na sua vida Pra ostentar Pra se aparecer Pra querer mostrar Pros outros Que você pode Olha aqui Pra esfregar Na cara dos outros Não Faça aquilo Que é suficiente Pra você Que tá legal Pra você E vá sempre Buscando melhorar A Beth De anos atrás Ia olhar Pra isso aqui E falar Meu Deus do céu Que ostentação Meu Deus Isso aí É de rico Isso nunca Vai ser pra mim Pra você ver Gente Como a Beth Mudou Como eu expandi Como eu evoluí E tudo que eu compartilho Aqui no YouTube Gratuitamente Pra você São verdadeiras aulas Que se você aplicar Na sua vida Se você fizer as práticas Você vai transformar Sua vida De uma maneira incrível Então Se hoje Você ainda não tem condições De fazer uma viagem De avião Se hospedar No hotel bacana Pelo Brasil Pelo mundo Não tem problema Começa a ter Ações diferentes Começa a fazer Coisas diferentes Vai viajar De ônibus Vai pro litoral Da sua cidade Se hospeda Numa pousada Vê se tem Algum amigo Que tem uma casa No litoral Que possa te receber De repente Você tem algum parente Faça como eu Vá tendo Pequenas ações Na direção Daquilo que você quer viver Da experiência Que você quer viver Tem lugares no interior Que são incríveis São fantásticos também Vá fazendo Sempre coisas diferentes Pra mudar O seu padrão mental Pra fazer a sua mente Te colocar Te levar Pra lugares diferentes Tá Faz isso Faz rouponoponomático Todos os dias Escreve Aquilo que você quer viver A técnica Trinta e três vezes três Ela é poderosa Demais Demais São mágicas Atrás de mágicas Milhares de pessoas Vivendo sonhos Que pareciam impossíveis Né Escrevendo Hoje Eu estou tão feliz E agradecida O agradecido Porque eu realizei Uma viagem incrível Para o Nordeste Que experiência Fantástica Você escreve Durante três dias Trinta e três vezes Aquilo que você quer viver Esse dia Gente Aqui em Natal Eu encontrei Um deusinho Que faz parte Da nossa grande família O Alexandre Encontrei ele A esposa dele A filha dele Foi mágico De verdade Porque Assim A troca O que eu ouvi Deles Me motivou demais Gente É uma troca De energia Tão fantástica O Alexandre Contou pra mim Que ele faz O roponopono mágico E o quanto Mudou o interior dele O quanto mudou A mente dele O quanto vem mudando A vida dele Né E que ele fez A técnica Trinta e três Vezes três E através Dessa prática Ele conseguiu Ele conquistou O emprego Dos sonhos dele Que era uma coisa Totalmente improvável Parecia impossível De verdade Mas a partir do momento Que ele fez a técnica Semanas depois Ele foi chamado E hoje ele trabalha Exatamente No local Que ele Imaginou Que ele Intencionou Na técnica Trinta e três Vezes três E tem aqui No YouTube Gratuitamente Pra você O passo a passo Tem um vídeo Onde eu explico Como é que você faz O nome do vídeo É manifeste O seu desejo Em três dias Técnica Trinta e três Vezes três Se você tiver Dificuldade pra achar Você só escreve Aí ó Bete Russo Técnica Trinta e três Vezes três Que vai aparecer Pra você Faça Porque ela é mágica De verdade É um exercício Poderoso Pra você criar Intencionalmente A vida que você quer viver E o Alexandre Contou uma coisa Muito legal Pra mim também Eu costumo compartilhar Os lugares que eu estou Principalmente no Instagram No meu Instagram Eu compartilho Café da manhã Café da manhã Que eu tomo Lá na minha casa Eu gosto De compartilhar Pra inspirar você Por quê Porque a mente Inconsciente Ela não sabe O que é real E imaginário E quando você Olha com esses olhos Aqui Com esses olhos físicos Você olha Coisas bonitas Você olha Aquilo que você quer viver Ou você vai na internet E você pesquisa A casa que você quer morar Você pesquisa O carro que você quer comprar Que você quer ter Você pesquisa E fica olhando lá Os lugares Que você quer conhecer Que você quer viajar A mente Você vai gravando Através do olhar Através da visualização Você vai gravando A nossa mente inconsciente Mas dia menos dia Ela vai te conectar Com aquela experiência É incrível É importante demais Você ficar em contato Sempre com aquilo Que você quer viver E o Alexandre Ele viu Nos meus stories O café da manhã Que eu estava tomando Aqui nesse hotel E foi muito interessante Ele falou Puxa Como é mágico Como o café da manhã De hotel É incrível É fantástico E aí gente Minutos depois Um amigo ligou pra ele E falou Alexandre A reunião de trabalho Vai ser no hotel tal Aqui na praia De Ponta Negra Vem pra cá Quando ele chegou lá O amigo dele falou Vamos tomar um café da manhã Aqui no hotel O café da manhã Do hotel é tão bom E lá o Alexandre Foi desfrutar Um café da manhã No capricho Um dos melhores hotéis Aqui de Ponta Negra No resort Na verdade Que onde ele foi É um resort Ele falou Bete É impressionante Como tudo que você fala É verdade É mágico mesmo Eu olhei você Eu senti tanto prazer Eu senti um bem estar Tão grande Eu achei tão incrível Aquele café da manhã Que eu impressionei Instantaneamente A minha mente inconsciente Com aquela experiência E ela criou Mas foi questão De minutos Bete De minutos Eu estava lá no hotel Tomando café da manhã É incrível Não é gente Então Eu estou falando isso Para conscientizar você Da importância De você manter contato Visual Vai olhar Vai pesquisar A casa que você quer comprar O carro que você quer ter A viagem Que você quer fazer Vai olhando Vai sentindo Aquele bem estar Faz a técnica 33 vezes 3 Para os seus sonhos Compra já um caderno Para fazer a técnica 33 vezes 3 Faz dessa prática Com exercício diário Junto com o roponopono mágico Que você vai ver Como a sua vida Vai se transformar De uma maneira assim Surpreendente De verdade E aí Sabe o que você faz? Quando a mágica acontecer Você volta aqui Compartilha Com a nossa Grande família Para a gente celebrar Juntinho com você Porque gente Aqui de verdade É uma grande família Cada comentário Que você deixa Contando a sua experiência Motiva Inspira As pessoas que estão chegando As pessoas que estão Com dificuldade de realizar Você motiva Eu falo que é uma grande família Porque é mesmo Um ajudando o outro Um celebrando com a vitória do outro Torcendo Pela conquista do outro É fantástico De verdade Não sou só eu Que torço não Tem um monte de deusinho aqui Torcendo também por você E aí fica aquela corrente Do bem Aquela energia boa Que é uma força É uma mola propulsora Para você chegar mais rápido lá Tá bom? Então eu espero Que esse vídeo aqui Tem ajudado você Pelo menos um pouquinho E lembra Que eu amo muito Muito, muito, muito Você E vejo você Quero dar um abraço Em você Quero encontrar você Quero olhar para você Dia 3 de dezembro Nesse evento Que vai ser mágico Que vai ser inesquecível De verdade Vai ser assim Uma mudança radical Na sua vida Te vejo lá Em Santo André Santo André Do ladinho de São Paulo Te vejo lá Um beijô Amo você E vida Me surpreenda Tchau 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 Tchau